Vamos aprender hoje essa garrafa decorada e eu espero muito que vocês gostem. Então, sai daí pra acompanhar a lista de materiais. Garrafa, manta de strass, esse cordãozinho aqui dourado, essa bolinha, bem feita de matar a tesoura, pincel, pincel, cola quente, essa cola aqui, ó, cascores, linha de crochê, raio nil, raio tech, ou lã, como vocês tiverem. Eu vou começar com essa linha aqui. Eu vou pegar aqui a cola. Vou fazer assim, mas pode passar em um, colocar a cola em uma vasilha e ir espalhando. aqui na garrafa, ó. Na verdade, eu não ia nem colar aqui, ó, passar, porque aqui eu vou colocar a manta de strass, mas eu já passei e tudo bem, vou deixar. Ó, aí eu vou passar a cola aqui tudo. Pego mais cola aqui. Passa a cola e vou espalhar aqui. Pronto. Agora, pego a linha, ó, e vou enrolar aqui, ó. Só vou enrolar a linha aqui agora até aonde eu passei a cola, ó. Essa parte aqui não precisa enrolar direitinho, porque eu vou enfeitar ela com a manta de strass. Então, vamos ter que enrolar bem assim, juntinho, ó, daqui pra cá. bem fácil de fazer. Ó, vai enrolando assim, vai olhando se tá ficando. Ó, aqui não tá, quer ver? Eu fiz com lã também, mas eu não gostei muito de fazer com lã. Eu achei melhor com linha mesmo de crochê. Ó, então vocês vão enrolar até chegar aqui. Aqui, ó, agora aqui eu vou cortar essa pontinha. Ó, cortei aqui. Passar a cola. Vou continuar agora passando cola pra cá, ó, e eu vou usar agora a outra linha da outra cor. Vou usar agora a linha branca. Ó, passa a cola da mesma forma. Prontinho. Pega a linha aqui, ó. A linha branca. Segura aqui, ó, e vou enrolar também. Da mesma forma que eu enrolei a outra, ó. Então, é super fácil, ó. Só enrolando aqui, ó. E vai colando a linha. Então, eu vou enrolar a minha, não vou enrolar não, eu vou decorar agora que eu já tenho pronta. Porque é só fazer isso aqui, ó, não tem nada mais pra fazer. Enrolar quando chegar aqui, ó, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa com lã, tá vendo, ó. Chegando aqui, corta e cola. Então, não vou terminar essa aqui, porque é só enrolar até chegar aqui. Já vou logo pra parte de decorar aqui, pra vocês. Vou pegar a cola quente aqui, ó. Vou passar a cola quente. Venho com meu pedacinho aqui, ó, de manta. e vou colar. Pego a cola, ó. Ai, Jesus. Eu queimo os dedos tudo e colo a quente. Ó, passo a cola. Agora, eu vou cortar essa pontinha aqui. Pronto. Então, fica assim. Agora, eu vou vir na parte de baixo aqui. Pego a minha pontinha. Por isso que eu deixei falhado, porque aqui eu vou cobrir com a manta de strass. vou dar toda a volta até o final. Cheguei aqui no final. No final não. Onde eu comecei, ó. Passa um pouquinho de cola e está pronta a minha garrafinha. vou pegar um pedacinho dessa... desse cordãozinho dourado. Pego a bolinha, passo aqui por dentro, ó. E é só amarrar aqui. Eu vou amarrar aqui atrás e pronto. Está pronta já a garrafa. fazer uma laçadinha, porque eu cortei muito grande um pedacinho de cordãozinho dourado. Mais uma laçadinha aqui, ó. Está vendo? Então, como fica linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.